Então, fala galera, seja bem-vindo ao meu canal Instinto Aventureiro E hoje eu estou aqui na oficina do meu primo A gente está pintando aí o Fusca Pra quem não sabe, eu vou viajar com esse Fusca aqui, ó, pelo Brasil Já é um projeto que eu tenho há mais de dois anos aí Tô lutando muito por esse projetinho E agora tá começando a sair do papel e começando a virar realidade Então, a você que vê meus vídeos, muito obrigado Então, ó, se inscreve aí no canal, deixa aquele like que é mega importante pra mim Porque juntos vamos ter muitas aventuras E agora aí, ó, um pouquinho do Fusca Aí a gente já lixou o Fusca, já estamos preparando Valeu É que é como o couro come de verdade O bagulho vai ficar de verdade, mano Aí o Fusca aí, ó, já tá isolado Já pintamos aqui por dentro Já pintamos aqui, ó, essas partes aqui Essa aqui vai ser pintada depois Mas por dentro a gente já pintou E já está ficando no esquema Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do processo do Fusca E pra quem quer pintar um carro Aí com serviço de qualidade Aquele preço injusto Vem aqui na oficina do meu primo, o Pablo Eu vou deixar o arroba dele aqui embaixo E o telefone e o WhatsApp Quem quiser entrar em contato Entre em contato aí Que o cara é fera demais na pintura A oficina dele fica aqui no Rio do Ouro Na Curva do Vento Então é a galera que me acompanha de Maricá Rio do Ouro, Niterói, Itaboraí Chega aí Que o serviço é de qualidade e preço justo Música 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 E foi isso aí Depois dessa correria toda O Fusca todo isolado aí Como vocês podem ver Agora estamos preparando a tinta aqui Música 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 Aí, deixa na lenta, deixa na lenta. Vou botar mais aí. Vou botar mais. Vou botar mais, vai, vai a bateria assim. Vai que vai. Sem bolinha. Acelera aí. Deixa na lenta. Deixa na lenta. Valeu, galera. Vou botar esse busque aqui pra pegar. Daqui a pouco eu falo mais com vocês. Pode, deixa eu botar mais. Pera aí, calma aí. Aí, rapaziada. Fulcão pegando. Agora vambora. Valeu. Partiu, partiu, partiu. Partiu. Olha o fuscão aí. Então, galera, o fuscão chegou em casa, tudo certinho. Só morreu no meio do caminho porque a bateria não carregou 100%. Aí eu tive que dar um trampo. Mas mesmo assim, veio o que veio. Só parou uma vez. Se inscreve aí que em breve a gente vai ter muitas aventuras nesse fusca aí. Vou mostrar todo o processo dele transformando em um motorhome. E pra quem puder contribuir, eu vou estar deixando um pixie aqui para ajudar o canal a crescer cada vez mais. E eu poder trazer muito mais conteúdo para vocês. E esse sonho se tornar cada vez mais realidade. E a gente vai transformar esse fuscão aqui em um motorhome lindo demais. Só de você estar assistindo meus vídeos, compartilhando, já me ajuda demais. Então, deixa esse like. Deixa um comentário aí maneiro. E é isso aí, rapaziada. Até a próxima. Se inscreve aí para ter muito mais aventura com esse fusca comigo, hein. Aí como que ele ficou. E é isso aí. E aí E aí E aí E aí Obrigado.